Música Vereador Jean-Pierre fala do sucesso que foi a meia maratona ocorrida em Lages neste final de semana. Isso é um projeto, uma solicitação que a gente encaminhou ao Executivo alguns meses atrás e fomos buscar para que de fato essa meia maratona acontecesse e fosse inserida no calendário de esportes do município. Foi um evento fantástico onde reunimos quase 2 mil atletas, alguns meses trabalhados e fizemos a cobrança de forma exaustiva ou executiva às secretarias responsáveis para que valorizassem o esporte ainda mais pelo meio dessa maratona.